E aí galera, esse vídeo é pra você que já tentou de tudo de mudar de Fahrenheit para Celsius e vice-versa. Vou ensinar aqui pra vocês sem enrolação. Não é nas configurações, não é... é bem simples. Tem que estar desligado, aqui tá ligado, tem que estar desligado. Aí você vai apertar em modo e em menos, ao mesmo tempo. Só apertar os dois, já mudou pra Celsius. E mudar de novo, Fahrenheit, só apertar os dois. Valeu, lembrando, tem que estar desligado. Ligado ele não faz. Tá vendo? Só desligado. Valeu!